E a gente começa falando sobre um crime que de tempos em tempos volta a chamar a atenção, principalmente no interior do estado. É o roubo de gado. Imagine agora, com o preço da carne bovina lá nas alturas, o prejuízo para os donos de rebanho. Dessa vez a ocorrência vem da cidade de Tobias Barreto. A polícia prendeu alguns suspeitos e durante a abordagem de um veículo, o que teria sido utilizado para a prática do roubo, um homem morreu em confronto com a polícia. Detalhe, no depoimento, um dos suspeitos presos alegou que o pagamento pela participação no crime seria feito em espécie, mas não se trata de dinheiro não, nesse caso é espécie bovina mesmo. Ou seja, se a ação delituosa tivesse se concretizado, ele iria ganhar com o pagamento 20 cabeças de gado. 20 cabeças de gado roubadas. Veja na reportagem do Marcos Couto, põe na tela do BG. Município de Tobias Barreto. Uma ação policial culminou na apreensão de um veículo e dois homens presos. As informações dão conta que os homens são suspeitos de ter praticado um crime. E o Tenente Coronel Ribeiro traz outras informações. Os policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão estavam realizando rondas na cidade de Tobias Barreto quando foram informados via 190 acerca de denúncias de que suspeitos estariam em um veículo Hilux de cor branca fazendo observações em propriedades rurais no povoado Saquinho, aqui em Tobias Barreto. Diante disso, as guarnições de serviço fizeram várias diligências e nas proximidades da SE 170 que liga Tobias Barreto a Lagarto, esse veículo foi interceptado. E durante a abordagem, um dos ocupantes atirou contra os nossos policiais que revidaram a injusta agressão, atingindo o suspeito, que foi socorrido ao hospital aqui de Tobias Barreto, porém evoluiu a óbito. Os demais ocupantes do veículo abordado informaram aos policiais militares, ao serem interpelados sobre os fatos, de que o suspeito teria oferecido a eles 20 cabeças de gados que estariam em uma propriedade rural do povoado Saquinho, aqui em Tobias Barreto. Então nós fomos até o local, fizemos a apreensão desses animais e ressaltando que pouco tempo depois, uma das vítimas do furto de gado aqui em Tobias Barreto fez o reconhecimento e afirmou ser o proprietário daqueles animais apreendidos. Ao final, toda a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Tobias Barreto para as providências cabíveis. Com informações de Tobias Barreto, repórter Marcos Couto.